Beleza meu povo, quinta-feira foi um dia louco hein, episódio de Heroes, novidade de Heroes, spoilers e Boruto, vamos começar o dia com né, novidades do Heroes. Bom, aí diz o seguinte ó, as batalhas do planeta prisão era apenas uma prévia, os poderosos inimigos da área central finalmente aparecem. A área central apareceu pela primeira vez, antes do planeta prisão explodir, no centro dessa área tem uma semente capaz de criar até mesmo um novo universo. Com os seus experimentos, Fu estava armazenando energia nessa semente, ele queria criar um novo universo, porém ele não teve sucesso, ah, isso que ele queria então ó. Continuando diz assim ó, como o Zamasu apareceu antes do planeta prisão explodir, parece que ele e os guerreiros mais poderosos do planeta prisão estavam selados em algum selo. Esse selo foi desfeito com a explosão do planeta prisão, liberando vários guerreiros da área central, o objetivo deles bem simples, acabar com todos os deuses. Várias batalhas vêm por aí, entre os guerreiros mais poderosos de cada universo versus os guerreiros da área central, hum, que beleza hein, muitas batalhas vêm por aí. Finalizando diz o seguinte, qual o destino de Goku, que obteu o instinto, superou e derrotou o Cumber, porém ele acabou sendo pego na explosão do planeta prisão? Antes de continuar com essa história toda, ou seja, o plano do Fu era criar um outro universo, ele falhou, ele mantinha o Zamasu e os outros presos, ó que coisa. Eles se libertaram né, por causa que o planeta prisão explodiu, a gente viu isso no episódio 6 basicamente. Essa história tá muito interessante até agora, mas muito. E esse grupinho dos Zamasu querem matar o Zeno e todos os deuses, simples, são os guerreiros da área central. Vou chamar esse grupo de cesteto sinistro, eu gosto. E tem sinopse aí, começando com o Harts, ele planeja utilizar a semente do universo para criar um novo universo e acabar com o Zeno né, bem simples. O Harts é esse carinha, ó, tá entre o Zamasu e o Oren, ele tava no episódio 7, e pelo que deu a entender, ele que é o líder desse banda aí. Ele possui a habilidade de ler mentes, isso é B1P, e ele quer acabar com o Zeno, e ele quer acabar com o Zeno né, e ele quer criar um outro universo, ó que coisa. Continuando tem a Kamin, ela é uma humana artificial do universo 6, e ela tem a habilidade de parasitismo, regeneração e controle mental, olha. Também diz que ela e o irmão dela fazem uma ótima dupla. Cara, ela tem parasitismo, isso é muito Baby, controle mental também é muito Baby. E como esses dois são humanos artificiais, tipo, são basicamente o 17 e o 18 do universo 6, é fato. Nossa senhora, parece ser muito com o Baby, mas muito os dois. Também tem uma sinopse sobre o Cumbra, que tipo, ele é o que a gente já sabe né, ele enfrentou os outros e depois ficou inconsciente, porém os amassam né, foi lá e salvou ele. A gente também não tem o nome daquela garota ali, que tá ao lado do Zamasu, ela faz parte desse grupinho aí, do sexteto sinistro, mas já já deve revelar o nome dela. Pra terminar, biópsia do Zamasu, um Kaioshin do universo 10, foi capturado pelo Fu, e foi aprisionado na área central do planeta prisão, porém escapou. Continuando, diz que o Zamasu se alia a Harts, a tentativa de eliminar o Sr. Zeno, porém os verdadeiros objetivos do Zamasu são ainda desconhecidos. Só dessa sinopse dá a entender que tipo, o Fu que salvou o Zamasu do Zeno, e que o Zamasu ainda tá tramando alguma coisa, hum, o que será, veremos. E no geral é isso, como eu falei, o bagulho tá ficando muito interessante, quero ver o próximo episódio logo logo, não esqueça de deixar o like por favor, compartilha com o novos amigos, e até a próxima, valeu! E no geral é isso.